Salve, salve, salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ó, se inscreve, deixa aquele like, tá ligado? E agora eu vou contar pra vocês uma coisa, consegui, consegui, eu consegui desvendar o mistério dos barulhos, consegui. E, felizmente, consegui desvendar o barulho, o mistério dos barulhos, mas os barulhos continuam. Então vamos lá, eu moro aqui num prédio, no décimo segundo andar, meu apartamento é final 1 e o barulho, e o barulho vem do final 2, que é do outro lado. Pois bem, vamos lá, descobri que no apartamento, lá do barulho, moram 7 pessoas, isso mesmo que você ouviu, 7 pessoas. Então vamos lá, é o casal, pai e a mãe, e o resto do pessoal é tudo criança, inclusive, nasceu uma criança esses dias, e tem um recém-nascido lá também. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês o verdadeiro real motivo dos barulhos, que vem de lá de cima. Número 1, moram 7 pessoas no apartamento, o casal e as crianças, tudo escadinha, é um corre-corre das crianças pequenas, é um corre-corre danado. Eu creio que eles devem ficar jogando videogame, aí o adulto pede pra ir pegar alguma coisa e eles vão correndo e voltam correndo, entendeu? Eu acho que eu deduzi isso, deduzi isso, que eles correm de um lado pro outro pra fazer algum favor pra alguém. Então vamos lá. E tirando esse barulho de corre-corre, que faz tu-tu-tu-tu-tu-tu, barulho, lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado, tem esse barulho de tu-tu-tu-tu-tu-tu, que é correndo. E tem um barulho que parece que a pessoa pega uma cadeira, aquelas cadeiras de madeira pesada e sai arrastando, sai arrastando pela casa. Mas não, descobri também que no apartamento, aqui ó, vocês estão vendo, é a sala. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui é um quarto, que no caso é o meu quarto, e aqui é o outro quarto, que está vazio, fechado, tá vendo? Fechado, e aqui é o banheiro. E aqui, deixa eu ficar mais longe pra vocês poderem ver, tem essa parede. E nessa parede, lá do apartamento, tem uma porta que corre, tem uma porta que corre. E o que acontece? Eu acho que eles fecham a porta pra ficar na sala sem mostrar lá o banheiro e os quartos, né? Aí o que acontece? Quando essa porta está fechada ou aberta, vice-versa, o que acontece? Quando a pessoa sai dos quartos ou da sala pra ir pros quartos, ela empurra essa porta, empurra, que é o verdadeiro real motivo do, que dá a impressão que, que dá a impressão que tá arrastando uma cadeira no apartamento. Mas não, é a pessoa empurra essa porta pra lá. E ela tem um trilho, né? Tem um trilho, que ela deve ser uma porta de madeira pesada, ela, conforme abre ou fecha, faz o barulho que dá a impressão que tá arrastando um móvel pela casa. Então, tá descoberto o verdadeiro motivo do barulho do vizinho de cima, que não é o meu vizinho de cima, é o vizinho de cima lá, do outro lado lá, que, geralmente, é todo dia barulho. Nesse momento, tá silêncio, porque eu acho que não deve ter ninguém, essa que não é se deve estar na escola, o pessoal deve estar tudo trabalhando, só deve estar a moça lá, que ganhou nesses dias, no total absoluto silêncio dentro do apartamento. Mas quando é de noite, lá pra umas 9, 10 da noite, começa, corre, corre, a arrastação de, que no caso é da porta que abre ou fecha, entendeu? E é isso aí, tá descoberto o verdadeiro motivo do barulho do vizinho de cima, e não acabou, vai continuar tendo barulho, porque 7 pessoas dentro de um apartamento, é difícil. A pessoa vai fazer como, né? Então, não tem que aguentar o barulho. Enquanto isso, eu moro aqui no final 1, o de baixo acha que sou eu, então, não posso fazer nada. Não sou eu, já tá explicado lá, já fiz tudo quanto é tipo de coisa, pra dizer que não é eu, e foi comprovado que não sou eu, porque descobriram, a gente descobriu esses dias, que é o vizinho lá do outro lado, e é isso. Descoberto, o barulho vai continuar, infelizmente não tem o que fazer, porque, ó, já começou, ó, corre, corre, já começou o tu, 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 tu. Mas é isso, não esquece de deixar o like, se inscreve, ó, deixa o like e se inscreve, mas é ao contrário, se inscreve e deixa o like, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e fui! E aí